Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, o Jornal da RCT já está no ar. Confira mais sobre o Abre Gatos de Canoas. Campo Bom define demandas para o processo de participação popular Cidadã em 2015. Congresso continua a votação do projeto Impacto e Ajuste Fiscal. Confira essas e outras informações a partir de agora no Jornal da RCT. Confira mais sobre o Abre Gatos, uma ONG que cuida dos gatinhos aqui de Canoas. Vamos ver. Continuamos aqui na Câmara agora para falar com a Ana Paula Tassinari. Ela é do Abre Gatos. Abre Gatos. Abre Gatos, já diz o nome, é para abrigar gatinhos. Como as pessoas gostam de gatinhos, né? É verdade, mas como não gostar, né? São animais encantadores. E a Abre Gatos fica situada no bairro Estância Velha, em Canoas. A presidente da instituição é a Cleopetolomeu, a Magali Bife. E eu trabalho junto com ela nessa instituição. E ela trabalha também para desmistificar algumas coisas que as pessoas falam sobre os gatos. Por exemplo, o azar, ou a cor preta, ou que o gato não seria tão afetivo quanto o cão. A instituição também conta com alguns cachorros, né? Que foram resgatados. E esses gatos, eles são pegos da rua, abandonados, maltratados, com doenças, atropelados. Nós tratamos esses animais e conseguimos adoção para eles. E alguns deficientes acabam ficando na instituição. Então, os animais comem todos os dias, né? Então, nós também trabalhamos com eventos para poder juntar dinheiro, né? Para comprar ração e medicamentos e para pagar o tratamento desses animais. Quantos gatinhos vocês têm hoje lá no abrigo? No abrigo, 30 nesse momento. Estamos cerca de 30 gatos, né? Eu e a Cleo, nós também trabalhamos em Canoas com vegetarianismo. Então, a gente trabalha toda uma questão de abolicionismo animal lá na instituição. Nós também lutamos contra, principalmente contra o sacrifício de animais e o sacrifício de gatos, que está se tornando uma coisa mais comum em Canoas agora. Então, muitos dos gatos também que estão lá na instituição obrigatos, também vêm de maus tratos em alguns centros de religião, com rabos cortados e vieram de, no caso, feitiços, coisas assim. E esses gatos nós conseguimos pegar e tratar. Então, muitos aparecem assim também lá para a instituição. E o pessoal que está em casa, que gostaria de contribuir com a associação, de uma forma ou de outra? Muitos não gostam de aparecer, mas gostam de contribuir ou até mesmo adotar um animalzinho. Pode ligar para mim, 9230-3888. Pode entrar no Facebook, Cléo Pitolomeu. É bem fácil de achar. Adicionar ela, ela é a presidente da instituição. Liga para mim, pode me adicionar também no Ana Paula Tassinari no Face. Me adicionando, adicionando a Cléo ou ligando para mim, você pode combinar uma forma de ajudar. Normalmente, nós não pegamos assim dinheiro vivo de ninguém. Nós pegamos ração e pedimos ajuda diretamente com clínicas veterinárias para ajudar o tratamento dos animais. E doação de remédios também. Campo Bom define participação cidadã no OP de 2015. Acompanhe. Após a Assembleia realizada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento de Campo Bom, na sede da Câmara de Vereadores, a comunidade elegeu na última semana as prioridades na participação popular deste ano. O evento contou com a presença do prefeito Faisal Caram. Itens como equipamentos imobiliários para as escolas estaduais, ambulância, equipamentos para o Centro de Atendimento Psicossocial e recursos para a agricultura foram eleitos como prioridades pela população. Estas demandas serão levadas ao Fórum de Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos. Na consulta deste ano, serão cerca de R$ 6 milhões para contemplar os 14 municípios do Vale dos Sinos, sendo que a área de segurança pública foi excluída do processo, não podendo ser contemplada. Congresso continua o projeto do ajuste fiscal. Foi mais uma tarde de longas reuniões. O plenário da Câmara foi trocado pelos gabinetes e os principais líderes da Casa passaram o dia tentando um acordo sobre a PEC 443. A proposta aumenta a remuneração de advogados da União, profissionais que defendem as causas do governo, procuradores estaduais e municipais e delegados. O salário dessas categorias estaria vinculado a um percentual do que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o argumento de que o projeto causaria um rombo nas finanças da União, dos estados e dos municípios, a discussão que começou ontem foi adiada para hoje. Uma coisa é um caso específico, que é o motivador da PEC, que é uma demanda justa de equivalência de carreira jurídica. E outra coisa é você transformar isso numa janela para trazer tudo quanto a discussão de aumento salarial de estados, municípios e da União dentro de uma PEC. Na vice-presidência, Michel Temer reuniu aliados e fez um apelo. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave. Não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política se ensaiando, há uma crise econômica que está tendo, precisando ser ajustada, mas para tanto é preciso contar com o Congresso Nacional, é preciso contar com os vários setores da nacionalidade brasileira. Então eu quero, digamos assim, como articulador político do governo, eu quero fazer esse apelo. Para a oposição, no entanto, o recado de Temer só serve para os governistas. O endereço do recado do vice-presidente, do apelo do vice-presidente, deve ser feito basicamente a uma base parlamentar, governista, de 400 parlamentares. E aí tem-se dois partidos que, por si só, impedem a aprovação de qualquer coisa na casa, o Partido dos Trabalhadores e o PMDB. O reequilíbrio das contas públicas também foi citado pelo ministro da Fazenda. Joaquim Levi afirmou que o ajuste fiscal é indispensável para que a economia volte a crescer. Ele admitiu que as medidas não são populares, nem sexys, nem divertidas, nas palavras dele, mas defendeu as mudanças. O basquete está de volta aqui na cidade de Canoas. Acompanhe essa matéria. A TV Canoas está proporcionando para que os canoenses possam conhecer um pouco mais da revitalização do basquete em Canoas. E hoje nós estamos trazendo aqui dois expoentes do basquete de Canoas, que é o Luciano e o Marcel. O Luciano que é da Espartas, né, Luciano? Isso. Somos do time São Luís Espartas, criados em torno de dois meses. A gente tem montado esse trabalho, resgatando literalmente o esporte aqui no município. Buscamos o pessoal da velha guarda, inicialmente para jogar o aberto de Canoas, que é um campeonato anual dos Jogos de Aniversário de Canoas. E dentro disso, quando nós montamos esse projeto, acabamos entrando na Copa RS, que é um campeonato estadual com base de times veteranos do município de Porto Alegre, Osório, Cachoeira do Sul. Literalmente um estadual de basquete da categoria Masters, acima de 35. E as pessoas que quiserem entrar em contato com a associação, como é que faz? Por favor, nós estamos buscando apoio de todas as formas e patrocínio. Podem contatar a gente pelo e-mail slspartans, sem o E, mudo, arroba hotmail.com. Nós temos uma página no Facebook também, que é San Luís Espartans, pode achar a gente lá. Ou pelo telefone DDD51, 8189-6544, com o Marcel. Bom, Marcel, tu cuida mais da parte técnica, Marcel, tu como é um técnico de basquetebol. A gente está fazendo um trabalho de resgate ao basquete na cidade, né? E a gente está com os treinamentos durante três vezes da semana, que é na terça, na quinta e no sábado. E a gente tem feito esse trabalho procurando resgatar, trazer de volta o basquete, que teve muito tempo parado na cidade de Canoas. E hoje nós temos o privilégio de ter, pela primeira vez na história, uma equipe de Canoas disputando um campeonato estadual da categoria Master. E hoje também a gente tem feito um trabalho que está sendo um pouco difícil, mas com o apoio muito grande da prefeitura, a gente tem conseguido desenrolar alguns setores, né? Mas ainda continuamos em busca de patrocínio, continuamos em busca de apoio para poder melhorar. E esse trabalho também é um trabalho que a gente tem um tempo para executar ele, né? A gente começou a fazer em dois meses que a gente está fazendo esse trabalho, ainda está se montando um conjunto dentro do grupo, está se montando uma parte técnica. E, mas a gente vai conseguir melhorar isso aí, talvez para o próximo ano a gente já tenha um resultado bem mais positivo do que a gente já está obtendo agora. Comitê Olímpico Internacional começa a contagem regressiva de um ano para os Jogos Olímpicos de 2016. Atletas e ex-atletas participaram da solenidade realizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, bairro que concentrará o maior número de competições. A presidenta Dilma Rousseff esteve presente e discursou ao lado do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Além de exaltar as belezas naturais do Rio de Janeiro, a presidenta também garantiu o sucesso da Rio 2016. Os mais de 10 mil atletas, as delegações, os torcedores, os turistas, todos serão muito bem recebidos no Brasil. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, o mais lindo cenário desde a Grécia Antiga, onde se realiza uma Olimpíada. Para o ex-jogador Dunga, atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol, a expectativa é que o Brasil leve mais medalhas nas Olimpíadas, incluindo o ouro inédito para a seleção. O futebol é cinco vezes campeã do mundo, é a única que tem esse título. Falta essa medalha olímpica de ouro e a gente vai fazer todo o possível e o impossível para conseguir essa medalha. O dia que marca um ano para as Olimpíadas foi de reuniões e entrevistas para o prefeito da cidade, Eduardo Paes, secretários do governo e membros dos comitês. Em coletiva com a imprensa, realizada ainda pela manhã, foi descartada a hipótese de atrasos nas obras, de mobilidade como a linha 4 do metrô e de toda a infraestrutura necessária para o evento. Tem 331 escolas, 5 hospitais, 120 clínicas da família, 40 UPAs, alguns parques, tem uns 2, 3 bilhões de bairro maravilha aí, que é um projeto de urbanização na zona oeste da cidade. Enfim, se quiser botar todas as obras na cidade, no espírito olímpico, a gente vai ficar orgulhoso disso. Agora acompanhe a previsão do tempo da sua cidade. Em São Paulo, existe uma exposição que fala sobre os 70 anos da bomba, é, daquela bomba atômica na cidade de Hiroshima. Acompanhe. Johnny nasceu em Osaka, no Japão, cidade que fica a cerca de 300 quilômetros de Hiroshima. Apesar de viver no Brasil, ele sabe dos estragos feitos pelas bombas atômicas naquele país. Ter o contato com a cultura e saber tudo o que aconteceu no contexto histórico, mexe muito comigo, por causa de eu ser oriental, né, e ter todo o contexto de vivenciar isso. Para marcar os 70 anos da explosão da primeira bomba atômica da história, uma ONG japonesa enviou a vários países do mundo painéis como estes. Eles contam a história das duas cidades japonesas que foram bombardeadas. Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, em 9 de agosto daquele ano. São 30 painéis que estão na Escola Estadual Takashi Morita, na capital paulista. O nome do colégio é uma homenagem a um sobrevivente da bomba, radicado em São Paulo. A exposição traz imagens das bombas atômicas, da devastação causada às duas cidades, e de vítimas. A bomba, ela não afetou só as pessoas no momento imediato, ela afetou muitas coisas depois, o ambiente, o lugar, tudo. Ficou um trauma tanto psicológico quanto físico. 70 mil pessoas morreram no momento da explosão, em Hiroshima. Até o fim daquele ano, foram mais 40 mil mortes. Nos anos seguintes, o número de vítimas fatais, por sequelas, passou dos 270 mil. Uma monstruosidade, isso é um crime de guerra, né? Quer dizer, se atinge uma população civil, para se resolver um problema militar. A bomba atômica, jogada sobre o Japão, foi produzida a partir de um fenômeno chamado fissão, que é a quebra do núcleo de átomos de metais pesados e instáveis. Esse processo libera muita energia e, em cadeia, tem um efeito devastador. Ainda hoje, vários países possuem bombas atômicas, como Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia. Alguns países não confirmam se possuem armas nucleares. É o caso da Coreia do Norte, que fez testes em 2013. Além de bombas, a tecnologia nuclear tem outros usos, como a produção de energia elétrica. O Brasil produz esse tipo de energia nas usinas Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro. Mas o uso civil dessa tecnologia é questionado. Todos os programas nucleares do mundo, na verdade, encobriram programas militares. Até no Japão, disse, alguns analistas, que a razão do desenvolvimento das usinas nucleares no Japão foi que a elite governante militar japonesa achava que perdeu a guerra porque não tinha bomba atômica. Brigada Militar confirma o acompanhamento junto aos protestos da cidade. Após pagamento do salário parcelado dos membros da Segurança Pública do Estado e protestos da última segunda-feira, a semana continua de trabalho de maneira diferenciada pela Brigada Militar. Segundo o presidente da associação, que representa os cabos e soldados da corporação, Leonel Lucas, apenas duas viaturas estão nas ruas e o policiamento está reduzido na cidade. O comando do 3º Batalhão de Novo Hamburgo nega, afirmando que o policiamento ostensivo está normal. Lucas afirma que a situação deve continuar nos próximos dias, caso o salário dos servidores estaduais não seja regularizado e ainda as condições dos equipamentos necessários para o trabalho da Brigada, como armamento, viaturas e coletes, continuam defasadas. Os servidores acenam com nova paralisação no próximo dia 18, quando será realizada uma Assembleia Geral com a participação de todas as categorias. O encontro será para definir uma possível greve geral em protesto ao parcelamento dos salários do funcionalismo. Até lá, ocorrem plenárias pelo Estado. Já os policiais civis também estão protestando por esta situação. Segundo o sindicato da categoria, ocorrências como acidentes de trânsito sem feridos, furtos simples, crimes contra a honra, maus tratos contra animais e perturbação da tranquilidade estão sendo feitas apenas pela delegacia online. O governo do Estado, tentando reverter esta situação, anunciou nesta semana a criação de um comitê para elaborar soluções da crise financeira. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Criação de Trânsito Agora em Canoas você tem o Bifão na Chapa e conta com um variado buffet. Almoce conosco, buffet livre a partir de R$ 12,90. O Bifão na Chapa fica na Dr. Barcelos 1573, em frente à Secretaria de Saúde, ao lado do posto Órion. Se você preferir, faça a sua reserva pelo fone 81977293. Bifão na Chapa, agora em Canoa. Crise financeira do Estado vai ser discutida pelo um comitê. Acompanhe. Após reunião com membros dos poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, o governador José Evo Sartori anunciou a criação de um comitê técnico para analisar a crise financeira do Estado. Segundo o mandatário do Rio Grande do Sul, a intenção é trabalhar coletivamente através de um comitê técnico para analisar saídas para a crise. Nós resolvemos para justamente abraçar esta causa, trabalhar conjunta e coletivamente com um grupo técnico que nós chamamos de comitê técnico, com dois representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias. Tinha muita gente que não acreditava até hoje, ou até sexta-feira, de que esta seria, que não seria a necessidade que nós tínhamos aí. Vamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, isso representa também uma oportunidade de muita harmonia entre os poderes. Na última segunda-feira em vídeo, o governador declarou que pagou integralmente o salário de mais da metade dos servidores que ficam na escala dos menores salários da folha de pagamento e que a crise não é só no Estado, e sim global. Nós tomamos diversas medidas para economizar gastos, sempre procurando agir com responsabilidade. Por causa desse esforço, hoje conseguimos pagar o salário integral de mais da metade dos servidores. especialmente dos que ganham menos. Mesmo assim, eu sei que essa é uma situação difícil para os servidores e suas famílias. Mas nós estamos diante de uma crise global que afetou o nosso país e diversos Estados. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos enfrentando o desequilíbrio financeiro. Sobre a continuação do parcelamento dos salários, o governador não respondeu aos jornalistas presentes. Na última sexta-feira, foi divulgado o cronograma de pagamento em três etapas. Foi depositado o valor de R$ 2.150 para todos os 347 mil funcionários. Uma segunda parcela de R$ 1.000 será depositada no máximo até o dia 13 de agosto. E o valor final, acima de R$ 3.150, tem previsão de ser creditado até o próximo dia 25 de agosto. O governador afirmou que o projeto de lei fere a Constituição e abriu um prazo de três meses para se discutir uma possível regulamentação desse serviço. O Uber é um aplicativo para celulares que oferece transporte pago em carros particulares. Os taxistas afirmam que essa é uma concorrência desleal. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o transporte individual remunerado de passageiros precisa de autorização estatal para funcionar. Desta forma, o Uber não está liberado e os motoristas do aplicativo podem ser multados. Em Novo Hamburgo, a Guarda Municipal apreendeu duas pessoas com armas restritas da Polícia Civil. Obrigada militar, como queiram. Dá uma olhada. O fato aconteceu na última segunda-feira, quando a Guarda Municipal recebeu denúncias que dois homens estavam em uma moto vermelha praticando assaltos a pessoas e estabelecimentos comerciais desde o último domingo no bairro Santo Afonso e região. Dois bandidos foram presos por volta das quatro e meia da tarde, na Avenida Primeiro de Março, esquina com a rua São Leopoldo. Uma pistola 9mm, um carregador e um total de 30 munições foram apreendidas. Os bandidos de 33 e 27 anos foram levados para a DPPA de Novo Hamburgo. Um deles teriam mandado de prisão por homicídio, sendo membro da facção criminosa e morador da Vila dos Tocos, em São Leopoldo. Os pavilhões da FENAC recebem, a partir desse final de semana, mais uma ConstruSul. Acompanhe. Com previsão de público, em média de 70 mil visitantes, a feira estará dividida numa área de 31 metros quadrados nos pavilhões da FENAC. Entre os dias 5 a 8 de agosto, expositores de várias empresas ligadas à construção civil estarão apresentando seus produtos. Logistas, construtores, engenheiros, órgãos de governo, fabricantes, importadores, arquitetos, técnicos estão entre o público desta feira, que é considerada uma das maiores do Brasil. A Feira Internacional da Construção traz novas tecnologias e novos conceitos para desenvolver sistemas construtivos mais eficazes e de baixo custo, sendo fatores fundamentais para gerar mais desenvolvimento econômico e social no setor. A décima Expo Máquinas está como evento paralelo à ConstruSul. Diversas empresas do ramo irão expor as últimas novidades do setor. Mais informações sobre a ConstruSul poderão ser adquiridas no site da feira, Confira a previsão do tempo para a sua cidade. O Jornal da RCT fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri